Oi gente, começando mais um Café com Leitão podcast e ó, se inscreve aí no nosso canal, aproveita e já ativa o sininho para você ficar e receber todas as notificações dos nossos convidados, das novidades do nosso canal. Hoje um convidado para lá de especial com muita história boa, Caquinho Big Dog. Tudo bom, Caquinho? Tudo jóia, Leitão. Maravilhoso, graças a Deus. Como sempre, junto para falar bobagem. Exatamente. Com café, contar história. Não, com um cafezinho, contar história, vira mineiro, né? Aí é coisa bem mineira mesmo, não tem como errar. Exatamente, muito bom. Caquinho, mas antes assim da gente falar das coisas mais recentes, eu quero saber um pouquinho da sua história. Como é que começou a sua história, que você começou a se interessar nessa área artística, lá do humor, como é que começou isso? É interessante porque não tem nenhum artista na família, né? Então não foi seguir nenhum, não. Foi criar caminhos mesmo. E primeiro foi a música. Eu era apaixonado com a música, era da MPB, da turma da MPB. Quando eu fui para o humor, eu sofri até um certo preconceito da turma da MPB. É, é? É, porque eu virei bobão, né? Se eu sou humorista, você vira bobão. Não, mas a gente estava até comentando aqui, tem o Juca Chaves, muita gente. O próprio Ari também sempre tocava... O humor é até muito respeitado, né? Mas quando você migra de outra parte, teve um pouquinho de preconceito da turma da MPB. Depois, acho que eles foram vendo que eu era... que eu já destacava. Eu era bom compositor, sou um bom compositor de MPB. É... Arranjo, a gente trabalhava com Helena Pena. Então a gente... Helena Pena, infelizmente, morreu muito cedo, mas era uma artista de nível altíssimo. Helena Pena entrou para gravar um CD de 14 músicas e colocou as 14 de primeira. Nossa! 14 músicas de primeira. Todo mundo, às vezes, querendo um sucesso ali. O artista tem que ser bravo. E em toda gravação, a gente tem um cortezinho, uma respiração que saiu um pouquinho errada. Aquela nota que a gente não alcançou a perfeição, ela fez 14 músicas que só cantou uma vez. Um registro e já estava perfeito. Mas... Era impressionante o nível dela. Não, impressionante. E você gravou com ela, chegou... Eu fiz arranjos vocais para um disco dela que ganhou o Prêmio Sharp na época de cantora revelação do Brasil inteiro. Um dos maiores prêmios do Brasil, o Prêmio Sharp. E o de cantora revelação de único do Brasil, a revelação cantora brasileira. Mas assim, para você chegar ali, você falou que não tinha ninguém na sua família, na área artística e tal. Então como é que foi esse... Eu não queria trabalhar. E aí descobriu que trabalhava muito. Eu topo qualquer coisa mesmo. Desde que não tenha que trabalhar, eu topo fazer qualquer coisa. Aí quando eu vi a música, eu falei, isso não é trabalho. Mas tinha ali... É claro que existe muita... Muito folclore errado em torno de músico, né? O pessoal confunde músico profissional, aquele que estuda realmente música, com o sujeito que faz uma ruaça na esquina. É completamente diferente. Música você tem que estudar muito. Você, para poder começar a mostrar, você já tem que ter três anos, mais ou menos, de experiência, de treino, né? É um universo muito grande para se estudar. São muitos ritmos, é muita variedade. Então até você ficar levemente bom, você tem que dedicar demais. E a gente descobre depois que não sabe nada a vida inteira. É, sempre estudando. Mas foi ali o quê? Foi um instrumento que você teve contato? É, eu tocava violão desde muito cedo. O teclado eu aprendi depois de mais velho. Foi por interesse mesmo, por gostar do teclado. E gostava sempre de cantar muito, escrevia arranjos e tal. Sempre gostei muito dessa parte. Depois eu migrei para o humor. Quando eu migrei para o humor, eu descobri a melhor coisa do mundo. Nossa, mas... O humor te cura de tudo, além de eu poder juntar a música ao humor. Se eu não tivesse juntado a música, talvez eu sentiria falta de alguma coisa. Mas como eu trouxe a música para o humor e não sentir falta de mais nada, posso te garantir que o humor me curou de muitas coisas na minha vida. Não, acredito. De muitas mesmas. E você estava, então, ali fazendo a sua música. E aí, essa coisa do humor, o quê? Era que vinha assim, naturalmente? Sempre foi meio paiaço, né? Então, eu ficava inconformado com uma coisa que não acontece hoje, que eu adoro. É aquela coisa de você estar tocando no barzinho e ninguém presta atenção na você. Quando você está tocando no bar, ninguém presta atenção. Na verdade, você não canta para o bar inteiro, né? Se tem 100 pessoas, você canta uma determinada música de um Lulu Santos e tal, você está atendendo ali 30% da plateia. Aqueles 30% prestam atenção em você e os outros 70% vai bater papo. Aí, na próxima música que você canta do Chico Buarque ou do Caetano, não sei o quê, você atende um outro público, né? Aí, aquela turma do Lulu Santos vai conversar e o outro vai prestar atenção. E eu ficava chateado com isso. Pô, eu estou cantando tão gostoso de ninguém, depressão, eu ficava com a raiva. Aí, por causa disso, eu já incluía algumas brincadeirinhas, que é fazer algumas paródias das músicas, mesmo as músicas sérias. Colocava pedaços que não tinha na música. Ah, quem diga que eu dormi de touca. Quando eles falavam, o quê? Eu sou bicha louca. Eles davam aquela olhada. É, porque a pessoa... Tem alguém que apresentou... Peraí, será que eu não sei a letra? Ele errou a letra. Ou eu que não sei a letra, né? Aí, a gente trocava alguma coisa, brincava. E eu comecei a contar algumas piadinhas no meio das músicas. Piadinhas curtas. Aconteceu isso comigo, com um amigo meu nessa semana e tal. E aquilo atraía muita atenção. Até aí, eu nunca tinha pensado em juntar as duas coisas, não. Mais tarde, em 92, mais ou menos, o Pascual, que é um radialista, tinha um programa bastante conhecido em Belo Horizonte, que é o Acorda Pascual, lançou um circo de show. Esse circo era o mesmo formato de circo tradicional, de lona, mas lá dentro era um bar. Tinha várias cadeiras, igual de circo mesmo, mas o picadeiro era um palco. Que legal. E que acontecia os shows. Então, não tinha animal, não tinha esses negócios, os animais eram nós, a campada de pista quadrada. E ali que começou muita gente, Caju e Totonho. O Caju se juntou com o Totonho depois, mas o Totonho já fazia enquetes junto com a gente no circo do Pascual. Um rapaz que fazia couve do Néstor da Capitinga, o Willer Jorge, fazia o César da Capitinga com a perfeição que o Bismarck abençoou ele na época, gostou muito do trabalho. E Pascual eu já escutava em casa, eu já gostava. Era um programa muito doido que acontecia de manhã, um cara meio maluco, contava de vez em quando as piadas e tal. Aí eu já gostava. Aí quando ele começou a chamar pessoas para participar do circo, eu organizei um show, eu criei o show do Caquinho e Big Dog para levar para o circo do Pascual. Até então eu tinha um montão de besteira salpicada, já tinha paródia, por exemplo, da Coca-Cola eu já tinha feito. Já tinha feito Modeus, o Modeus é muito anterior ao Caquinho e Big Dog. É uma composição que é bem anterior. O Tchão Preto também é anterior ao Caquinho e Big Dog. Eu já tinha criado essas músicas antes de ter criado o Caquinho. Quando surgiu a oportunidade de apresentar no Pascual, eu pensei, já que é um programa de humor, bem humorado, não é de humor, mas era um programa bem humorado. E os shows tinham a ver com isso? Por que não escrever um show para um personagem? Aí eu peguei o Caco, que eu chamo Acácio, o apelido já era Caco, de alguns caquinhos por alguns, sapequei o Big Dog e criei o texto inteiro, texto com música e tal, para uma hora de show já de cara. Nossa! Aí quando eu mandei para o Pascual, já tinha uma hora de show. Então foi ali no Pascual, nesse circo que ele montou, que você começou e colocou humor com a música. Sementes de Caquinho nos barzinhos, depois, na hora que pintou a oportunidade de fazer no Pascual, eu juntei essas sementes para poder criar o personagem mesmo e criar o show. E aí quando você estreou ali, que você falou, é isso aqui, já estava com aquela coisa do humor? Aí a primeira vez já foi maravilhoso. O que a gente já fez a primeira vez já estava lotado. O Pascual promoveu muito bem. Ele gostou muito do material que chegou até ele. Poxa vida, é um material de qualidade diferente dos outros que têm chegado. Tinha chegado coisa muito boa, mas o meu se destacava. Então ele começou a convidar as pessoas com dois meses de antecedência. Ele falava todo dia, vocês vão conhecer Caquinho e vocês vão pirar. Quer dizer, ele assumiu uma responsabilidade enorme também. Porque se as pessoas não gostassem... Mas ele já estava sentindo ali, já estava vendo que o material era bom. Mas a capacidade do show era de 600 pessoas e a minha estreia já foi com 600 pessoas. Caso lotado. Porque assim, para aquele público que não dava atenção, não vá para 600 pessoas te olhando ali. Não, e mais interessante, o show de humor expressa atenção do começo ao fim, porque é interessante do começo ao fim. E tem a resposta, né? E não tem como cantar junto, porque as músicas, só eu que fiz. Então você não tem refrãozinho para cantar junto. Então é que o negócio de prestar atenção é em mim mesmo. Eu vinguei todos os cantores de bar. Muito bom também. Você que está aí batalhando no bar. Você que se sente triste na hora que você está cantando e o pessoal não presta muita atenção. Eu vinguei você, sabe? E aí, a partir dali, até você gravar um disco, demorou um pouquinho? Pelo fato, o que facilitou muito o Leitão foi conhecer... Já chamando-se de Leitão. Mas é isso mesmo. Estamos juntos. O que facilitou muito foi eu já conhecer os caminhos da música. Por já conhecer os caminhos da música, aí fica mais fácil. Na hora de você gravar um... Queria gravar a fita, por exemplo. Gravei uma fita no lugar do CD ou de LP, mas é porque era um momento de transição. Era um momento de transição tecnológica que estava acabando o LP e fita e estava chegando o CD. Então, para você fazer um CD independente, você pagava muito caro. O LP você fazia e ficava com alguns encalhados porque as pessoas estavam trocando os aparelhos. E naquele negócio da dúvida e a grana pouca, eu falei, eu vou investir em fita. E eu pensei, vou fazer umas fitinhas. Se eu vender umas 3 mil fitas, acho que eu vou dar uma consertada no meu fusquinha. Eu vendi 55 mil. Olha o pensamento. Mas isso você produzindo sozinho, sem um gravador? Olha o pensamento. Se eu vender 3 mil fitas, eu vou consertar meu fusquinha. Eu vendi 55 mil e eu comprei um tempra zero. Nossa. Essas fitas foram vendidas oficialmente pela loja discoteca. Na época, tinha lojas de disco forte na cidade. Você ia lá e levava... Tem nome a discoteca. O Pascoal abreviou o caminho. O Pascoal me apresentou Toninho Miranda. Que era o dono da rede discoteca. Uma pessoa que é meu amigo, meu paisão, meu companheiro até hoje. Não, devia estar vendendo assim. Amo ele de paixão. Olha, estou precisando demais. E ele colocou na loja dele a minha fita com o mesmo respeito que ele colocava o LP do Roberto Carlos. Eu achei aquilo muito bonito, muito legal. E a divulgação era o que? Era show? Porque assim... Rádio. A gente estava no programa do Pascoal. E o programa do Pascoal, depois que ele criou a turma do Pascoal, criou esse negócio do circo. Foi muito legal que ele foi atraindo pessoas para apresentar no circo. Claro que ele trouxe muitos artistas musicais, muito bons da época. Todos se apresentaram e todos gostaram muito de se apresentar no projeto. Porque o projeto era muito rico, inteligente, bem bolado, bem feito. Patrocinado pela Kaiser na época, que era uma grande empresa ligada à Coca-Cola. O Pascoal também é um comunicador de bastante respeito, de bastante respaldo. Então, tudo estava dando certo. E com isso, ele conseguiu atrair uma turma que tinha muito a ver com humor. Ele levou essa turma para o rádio. Ah, foi muito bacana. O pessoal devia ligar, eu quero ouvir a música. Mas foi mágico. Um dia, depois que eu já tinha feito, acho que três ou quatro apresentações no circo, todas cheias, né? Eu falei assim, você gostaria de ir para o rádio? Eu falei, adoraria. Você sabe escrever para o rádio? Eu falei, sei. Sabe a que eu sei que você não sabe bem se você sabe? Sei, sei. Mas a minha teoria sempre foi. Eu nunca digo não sei. Não sei ainda. Me dá um tempo que eu aprendo tudo. Eu não tenho preguiça de aprender. Adoro aprender. Aprender é bom demais. Quem não sabe o valor de estudar uma coisa, de aprender, não sabe o que está perdendo. Que a gente cresce muito pessoalmente, né? Isso. E quando o Pascoal falou, foi um lance muito interessante, que na sexta-feira a gente tinha um show num domingo no interior. Ele falou assim, você sabe escrever o humor? Eu falei, sei. Eu falei, sei. Então escreve uns textos para mim. Eu pensei, vou ter uma semaninha para escrever. Escreve uns textos para mim que a gente vai viajar domingo e você me mostra. Nossa. Era sexta. Eu tive o sábado para escrever. Parou ali. Aí eu sentei e escrevi. Eu já tinha hábito de brincar, de escrever. Alguns hábitos malucos que eu tenho me ajudam muito na vida. Eu assistia programas. Olha que coisa interessante. Eu assistia o programa do... O Chico Anísio tinha um programa de humor semanal na televisão. E o Jô Soares tinha outro. Sim. Eu assisti o programa do Jô e assisti o programa do Chico. Quando acabava o programa, eu escrevia um programa inteiro para cada personagem deles, de bobeira, só para guardar na gaveta e jogar fora. Que isso. Eu escrevia um sketch para cada personagem do Jô, para cada personagem do Chico. Eu conseguia escrever de novo o programa inteiro. Nossa. Eu escrevia um programa novo, com piadas novas, para os mesmos personagens. Eu já estava fazendo exercício de redator ali sem saber. Isso. E eu já fazia isso antes, com 13, 14 anos, brincando. É para passar o tempo. Aí, quando o Pascoal pediu os textos, eu achava que ia ser muito difícil, mas, na verdade, saíam uns textos muito legais. Na hora que nós viajamos no carro, eu fui lendo os textos para ele e ele dava cada gargalhadão maravilhoso e eu achava aquilo show. Já estava fazendo efeito. Aí, ele falou assim, amanhã você está no rádio. Segunda-feira eu comecei. Pronto. Isso era no 92. Sexta-feira, domingo, segunda no rádio. Segunda. Tudo acontecendo nessa velocidade. Muito rápido. Não, você não sabe como foi o rádio. Eu cheguei numa segunda-feira. Esse amigo que fazia o cover do Néstor da Capitinga, ele falou assim, eu estou fazendo um showzinho num bar do Santo Antônio ali. Lá cabe 150 pessoas. Mas a semana passada só tinha uns parentes meus lá e dois amigos. Então, tinha nove pessoas. Você quer fazer essa quarta lá comigo? Quem sabe a gente coloca mais gente. Falei, beleza. Vamos fazer. Já topei ali. No intervalo do comercial, eu topei fazer o show na quarta. Nós começamos a anunciar. Isso foi o primeiro dia meu no rádio. Anunciamos na segunda. Quando chegou na terça-feira que eu voltei ao rádio, a primeira vez que a gente anunciou, o dono do bar ligou. Falou assim, não anuncia mais não. Está entupida a casa. Não tem mais lugar. E nós fizemos temporada lá seis meses de casa lotada. Que maravilha. E no primeiro dia, a gente com três dias, com um dia de anúncio, a gente lotou a casa. Nossa, eu estou imaginando assim. Aí você está ali, essa fita que você gravou, depois é aquele primeiro, é o CD que... Sim, sim, que deu... Da fita, que na fita tinha muitas paródias também, né? E a gente sabe que conseguir autorização para gravar paródias é mais difícil. Alguns autorizam, outros não. Existe o caso até de dois compositores da mesma música que um autoriza e o outro não. E a paródia é livre. A gente pode fazer paródia aqui de qualquer música, né? Então, legalmente, a paródia é livre. Mas você não ganha direito sobre ela, claro. É o autor original que ganha o direito. Mas a paródia em si é livre. Mas alguns se sentem ofendidos pelo que se fala na paródia. Então ele acaba não autorizando. Ou então ele acha, não, deturpou a minha obra, né? Não entendeu, né? Não interessa o que fez, mas ele acha que deturpou. Já teve também casos interessantíssimos disso. O Zezé de Camargo tem um amigo nosso, que é o Guto Graçamelo, que é produtor da Globo, foi produtor musical da Rede Globo durante muito tempo. E a Silvia Massari, que é a esposa dele, tinha um personagem na Praça da Alegria. A Praça é Nossa hoje, né? Que era a Praça da Alegria. E ele queria gravar uma paródia que eu fiz de uma música do Zezé de Camargo, que é o Rodrigo. Faz mais uma vez o Rodrigo. E ele tinha que apresentar para o Zezé essa paródia. E não sabia se o Zezé ia gostar, porque o Zezé é evangélico e tal. Ele falou que chegou lá e levou o material para ver. Deixou com o Zezé e fingiu que foi no banheiro para não ficar constrangido, para o Zezé não ficar constrangido na hora de que ouvisse a música. Aí ele ouviu, faz mais uma vez o Rodrigo, quando ele voltou do banheiro com o Zezé, estava no tapete, rolando no chão de rir. Mas isso é engraçado demais, autoriza agora, acabou. E também devia ter assim, os que proibiam, mas devia ter artista que procurava, porque sabia que se você também fizesse uma paródia, ele ia bombar a música. E as pessoas também que não autorizaram, foi sem nem ouvir. É assim, quero fazer uma paródia de uma música sua e gravar. Não, não deixo. Se ele dá uma música minha, não pode alterar. Pronto, acabou. E não tem problema, ele é autor, ele tem o direito disso. Não sinto ofendido nada não. Mas a fita era muito rica. A fita tinha mais de 24 músicas, então eu pude selecionar o meu CD das minhas composições. Eu peguei só composições próprias mesmo, sem problema. E alguns temas que eu gostei muito, eu gostei muito de alguns temas que eu fiz pra paródia. Eu criei a música própria com o mesmo tempo. É, porque ele já estava ali, então... E aí assim, estourou também nacionalmente. Graças a Deus. Ao meu Deus, isso aqui... Foi um caminho muito interessante, que primeiro foi o rádio aqui despontar, e o fato de ter vendido aquelas 25 mil fitas numa loja oficial, por isso que eu falo que Toninho tem muito de apadrinhamento na minha vida, direto ou indireto. Ele e o João Bosco, que era produtor da IMAI, porque ele comentou com o João Bosco. Pô, João Bosco, esse rapaz está vendendo pra caramba, e é fita. Não é CD, não está indo pra... Quem faz o suporte não está ganhando, né? Mas é um trabalho que tem o apelo público. Pô, está vendendo numa velocidade fora do comum. E a gente faz questão aqui de não copiar a fita de vender original mesmo, do jeito que ele entrega pra gente. Fora isso, né? Que devia ter... É venda real, é chegar a 55 mil fitas e ter nota fiscal disso tudo, certinho. Aí ele foi... O João Bosco apresentou esse caso na IMAI. Pô, tem um rapaz lá em Belo Horizonte que está arrebentando. Menino, o diretor da Virgin, que era uma divisão da IMAI na época, veio a Belo Horizonte pra me contratar. Eu não fui a São Paulo, eu não fui atrás de gravadora. Eles vieram até aqui pra contratar. Aí imagina, nessa hora ali, vamos fazer, a gente vai distribuir agora nacionalmente o seu material. E começou um trabalho muito bom, porque Modeuso, eles deram um apoio maravilhoso. A música que eles apoiaram é conhecida no Brasil inteiro. Não, e tocou... Que foi Modeuso. Tocou todo mundo, Brasil inteiro. Aí começou o apoio ao Rap da Roça, que seria a segunda música de trabalho. Quando começou o trabalho do Rap da Roça, os fiadasunhas dos Mamonas morreram. É, que também estava... Assim, é uma escalada que, pra quem não conhece, assim, tinha essa música com esse humor e tinha ali os Mamonas, assim, que... E as pessoas, às vezes, não ligam os fases, mas a primeira coisa que o diretor da Virgin me perguntou quando ele veio a Belo Horizonte, depois que ele viu todas as nuances do que daria pra gente fazer, ele falou assim, você comporia pro Mamonas? Eu falei com o maior prazer. Ele falou, porque a gente tem uma certa insegurança no segundo disco, porque o primeiro foi músicas feitas na época de escola, da galera, na época de brincadeira, de gozação, hoje fazer profissionalmente pode não sair do mesmo nível. Agora, você já compõe de um jeito bem profissional, a gente sabe que é um... Quase que por encomenda você consegue compor de um jeito mais profissional. Você aceitaria compor com o Mamonas? Foi com o maior prazer. Não vejo como competição de jeito nenhum, vejo como soma. E começamos a ter relação de telefone, nunca encontrei, mas sempre batia muito papo com o Dinho e tal, a gente conversava sobre letras, já tinha passado pra ele algumas músicas que ele tinha adorado, pra poder botar aquela levada mais rock e tal, ia ficar muito bacana. E o projeto era, quando eles voltassem de Brasília, eles iriam a Portugal, acho que era 10, 15 dias lá que iriam ficar, quando eles voltassem, que já estavam na geladeira, em relação à televisão, esse negócio, já era pra gente sentar e compor. Nossa, então, talvez muita gente até não saiba, mas ia ter música sua ali no... Demais, ia ter pelo menos umas 3, 4 músicas no próximo disco, que era a gente sentar pra compor o próximo disco. Nossa, então ia ter umas 3, 4 ali, caquinha tá rico, e ia ser bom. E era um negócio, assim, maravilhoso. São os pedazos que morrem na hora errada, minha gente. E assim, mas, só pra voltar um pouquinho, como é que foi, você falou que a Modelos foi antes de tudo, como é que foi essa composição dessa música? Ah, o Modelos, as coisas mais doidas do mundo, o motivo é super simples. Às vezes, o start pra compor uma música começa de uma frase, uma palavra que a pessoa fala. O rap da roça mesmo, eu tava vendo televisão, e eu lembro até hoje que eu não sei o que que tava passando, mas era a voz do Zé Wilker, vamos preparar uma tocaia pra ele. Quando a família falou de tocaia, eu já comecei a imaginar uma tocaia, o cara no mato preparando a tocaia, com o espingado de sal, matou ele porque tinha pressão alta. A partir dali, começou a ideia do rap da roça. E o Modelos nasceu de uma coisa muito legal. Eu tinha uma escola de música, e tinha um ascensorista no prédio que eu trabalhava, que eu era afim das bicotas. Bonita até no Podemais, mas toda vez que eu chegava no elevador, tinha um monte de gente e não conseguia abordá-la. E eu sou meio apaixonado como eu, eu sou antiquado, e esse povo hoje gosta de um montão de coisa, eu ainda gosto de mulher, eu sou antiquado. E eu achei ela muito interessante. Mas a gente não achava oportunidade, estava sempre cheio, eu tímido, e ela calada e tal. Teve um dia que ela estava mais sozinha, eu falei assim, passa lá na escola, para você poder ver se interessa por tocar violão. O que? A joelha é garraia, eu queria não tocar violão porcaria nenhuma. À noite ela foi. Quando chegou aquela gracinha, ela que pegou o violão, sentou, que joelhão bonito, e ela ficou com dificuldade para colocar o denarco, eu falei, ô meu Deus, isso é difícil, de mais dar conta. Eu fui ver que ela era a maior roceira do pedaço. Eu estava de olho no nervo da capixinha de saia. Foi ela que falou, então a frase estava... E ela falava daquele jeito bem rocinha mesmo, ô meu Deus, mas isso é difícil, de mais dar conta. Quando ela abriu aquele jeito rocinha de falar, não deu vontade, foi de rir. Aí você falou assim, e isso marcou... O meu Deus ficou na cabeça, aí eu ficava, ô meu Deus, ô meu Deus, aí a partir daí, ô meu Deus, eu comecei a pensar um montão de bobagem. E aí ficou assim, você falou que foi bem antes, foi guardado. E sempre fui apaixonado por música brega, o exagero do brega. Eu sempre achei isso muito interessante. Eu cresci com minha mãe ouvindo música muito brega na rádio Atalaia. E é claro que eu ouvia com ouvidos críticos, eu sempre escutei tudo de uma forma muito crítica. E eu achava um barato aquele negócio do brega exagerado, já que você não me ama, eu quero é morrer. É tudo exagerado. Eu prefiro morrer na terra, aqui se faz, aqui se paga. Não tem um tá tranquilo, é sempre um negócio exagerado. Evaldo Braga, então ele exagera o desgramado. Todo amor... Finto a cruz que é carrega bastante pesada. É um exagero. Todo amor é um amor sofrido. Aí, por causa daquele exagero, eu queria colocar aquele exagero nas composições, o exagero do brega. E até hoje eu coloco, eu gosto sempre de colocar aquela coisa, porque eu morri completamente dos pés à cabeça quando ela foi embora. Porque eu suicidei 500 vezes, só de pulso, eu cortei três, pus os bofos pra fora. É, tem que ser. Eu coloco sempre aquele exagero que só tem na brega. E aí, sim, falando também, a gente estava comentando nisso, esse sucesso, esse sucesso todo seu. E aí... Foi muito rápido, porque a grande ajuda nesse sucesso rápido é a Pascual. A gente tem um material bom pra mostrar, claro, mas tem alguém com coragem pra mostrar, alguém com ousadia pra mostrar, porque é algo muito diferente. As coisas que eu canto e que eu falo são ousadas até hoje. e eu não vou sacrificar nunca a minha criatividade por causa de linguagem. Eu não vou deixar de falar uma certa bobaginha se ela tiver inteligência contida, eu quero fazer cócegas no cérebro. E das pessoas que saibam aceitar isso. E você também foi assim. Os que não souberem aceitar, os que não souberem entender, problema deles, mas eu não vou ficar rimando cama com ama, amor com dor e só nessa pobreza, não. Vou tentar dar um pouco mais de riqueza pra criação. E você foi em vários programas de televisão, e nessa hora surgia um convite de apresenta aqui um programa. O primeiro que convidou muito sério, eu sempre trabalhei com o Pascoal, a gente brilhou muito no rádio, foi muito legal. A partir daí o pessoal percebeu que eu tinha o Tino pro rádio bacana, hoje eu tô na Rádio Liberdade, a gente faz aos domingos um programa lá que é uma delícia pra família. Parece que é só uma bobageada. Não. O que é mais interessante do programa é o horário. como ele é de 11 a 1 da manhã, a gente tem a noção total pra que que ele serve. Ali a família. Ele serve pra reunir a família no domingo. Às 11 horas é a hora que começam a chegar as suas visitas, é a hora que você começa a preparar o almoço, né? Tá todo mundo junto ali. Enquanto toda hora nesse momento a gente tá contando piadas, a gente tá brincando, conversando de assuntos leves, de brincadeiras legais. Quando chega uma hora que é a hora de você almoçar com a turma que é a hora que a comida tá pronta, acaba o programa, é a hora que você vai ouvir a musiquinha mesmo, que agora é a hora de comer, tomar um e tal. Muito bom. Então ele cumpre um propósito muito bom. Com o Pascoal também eram dois horários muito bacanas, porque começou um horário muito bom, era três vezes o segundo lugar da audiência no Ibope. Quase três vezes em alguns pontos do horário e duas vezes normalmente o segundo lugar. Audiência arrebentante. Com isso, eles abriram espaço também pra fazer o final da tarde. Nós fomos o primeiro programa a fazer o final de tarde de seis a sete da noite pra acompanhar a volta da pessoa pra casa. A gente acompanhava a ida de manhã de cinco a sete da manhã e acompanhava a volta dele. Não, poucos programas assim, eu praticamente não conheço quase nenhum que teve esse sucesso de fazer, não, vamos fazer uma outra edição porque tá tão, tanta gente querendo... E tudo comigo aconteceu assim, graças a Deus. Depois eu fui pra televisão em Brasília. Foi onde eu comecei na televisão, foi em Brasília. Aqui, começamos aqui no canal 25 da TV Acabo. Eu e o Pascoal e a turma do Pascoal fizemos o primeiro programa da TV Acabo de Belo Horizonte. Ué, que bacana. E a TV Acabo de Belo Horizonte é a primeira do Brasil. Então nós fazemos parte da história da TV Acabo no Brasil. A história ninguém vai apagar essa história. Quem trouxe a TV Acabo para o Brasil foram os irmãos Sérgio e Roberto Daíde. Na hora que a Globo queria criar o sistema dela de TV Acabo eles tiveram que procurar Sérgio e Roberta Daíde. E você fez esse programa? Aí em Brasília a gente fazia um programa que chamava na TV Apoio uma TV pequena que a gente começou e eu e o compadre Braulio e a gente criou um programa que chamava Bom Dia Pra Você. Era 15 minutos de manhã. Lotava de audiência e ninguém ligava pra TV pra nada. Só ligava pra lá quando saia do ar. É aquela coisinha. E mesmo assim era o dono. Liga aí que caiu. E quando a gente fazia o nosso programa de 15 minutos dava 300, 500 telefonemas. Todo mundo queria conversar com a gente. Depois a gente começou a criar o Bom Dia Pra Você e Boa Noite Pra Você que era 7 da noite. Olha, mais uma vez repetindo. Bom Dia Pra Você e Boa Noite Pra Você e Boa Noite Pra Você e Boa Noite. Foi sempre repetindo o sucesso, deu muito certo. Daí a gente foi pra Bandeirantes e a gente fez um programa diário que era Caquinho com o Padre Braulio. Durante 4 anos 15 minutos diários mas a gente arrebentava na audiência que a gente ganhava de todo mundo durante 15 minutos. A Globo ficava perturbada com a gente porque a gente tomava audiência e deu 15 minutos. Às vezes a Globo gosta de quem está ali atrapalhando ela gosta teve proposta também de fazer. Não, pra nós não. Se tivesse a gente ia. Não chegou, né? Nós queríamos levar vocês pra geladeira pra nós vamos. Não tem problema. Mas você fez programa faz Faustão. Sim, sim. Você era bem recebido. Os outros a gente participou mas eu estou falando esse era nosso. A gente criou o nosso programa o Caquinho com o Padre Braulio a gente criou o programa era Bobajada do Peru e funcionou durante 4 anos maravilhosamente. E aí assim os projetos foram ampliando rádio, TV aí o disco o CD e aí o que mais? Você falou assim os shows como conciliar essa agenda? Eu gosto de escrever agora agora eu estou escrevendo também porque eu adoro escrever mas não publiquei ainda os livros porque já é uma dificuldade você vender disco você vender livro é mais difícil ainda. Mas você estava escrevendo o que? Eu escrevo de tudo eu estou escrevendo tem autobiografia não autorizada que eu estou escrevendo não autorizada é que eu só estou contando coisa que eu não queria para vender mais que quando a gente fala vai sair uma autor mas não está autorizada eu acho que eu sou o único que está preocupado em fazer uma autobiografia que não tem nada triste não tem nada para você chorar não tem nada para você poder ficar pensando oh coitadinho não tem nenhuma dessas histórias eu resolvi contar o seguinte eu resolvi contar tudo da história do Caquinho e o Big Dog ou seja não é a história de vida do Acácio é do Caquinho tudo dentro da vida do Acácio que construiu o Caquinho o que me fez ser tão bem humorado o que me fez ser tão feliz o que contribuiu para eu pensar tanta besteira para cima alegre dentro da vida do Acácio mesmo dentro das dificuldades mesmo dentro dos percalços que a gente passou eu sempre soube colher tudo com muito bom humor então só quero contar as partes alegres só quero contar que é coisa dos amigos avacaiados que a gente tinha das coisas até porque também as pessoas chegam para você com a memória muito positiva nossa às vezes estava triste eu vi coloquei seu disco coloquei seu CD mudou meu dia até o fato de ser deficiente muda muita coisa eu fui num show eu já tenho com 30 anos de carreira eu ainda consegui num show no sábado passado que o cara olhou para mim e perguntou o que aconteceu com o senhor eu sou pênis mesmo você está na cadeira eu estou na cadeira a vida inteira então é isso porque também as pessoas as vezes conheciam do rádio e eu também divulgo muito pouco o fato de eu ser deficiente acho que antes de fazer o show com o Magelo eu nunca tinha mencionado o deficiente nunca tinha mencionado eu não fazia parte da coisa mesmo também fica aquela cobrança mas na hora de fazer o show com o Magelo foi muito natural porque o ceguinho tem um montão de fatos maravilhosos inusitados que acontecem na vida dele muitas vezes são tristes esses fatos não são bons na hora que acontece mas a gente sabe filtrar e fazê-los ficar engraçados depois e aí você tem isso também você ainda está fazendo tem muita gente com essa curiosidade você está fazendo show com ele ainda se quiserem foi muito legal com o Magelo porque quando ele começou a contar as primeiras histórias de cego eu vi que eu tinha algumas correspondências de deficiente de aleijado também aí ficou assim ele contava uma história boa eu tinha uma boa para contar ele contava uma boa eu tinha boa para contar ele contava mais outra nós estamos com o show pronto a primeira vez que a gente sentou para reunir para fazer um texto para o show saiu duas horas de show a primeira vez que a gente conversou e é legal também que assim não só show mas acho que para a empresa e a habilidade de nós dois sentamos nós dois aqui e sai um outro show agora a gente parou de reunir porque cada vez saiu um show não maravilhoso e até você está falando que incentivando ele a escrever também o Magelo já é um empreendedor já é um já tem uma cabeça nossa eu aprendo demais com ele sobre marketing sobre tudo que o Magelo é muito dinâmico mentalmente muito dinâmico então eu gosto muito aprendo muito com ele e sempre que um está para baixo o outro incentiva a gente chama atenção eu sou muito permissivo nesse negócio de falar bobagem nada para mim é bobagem palavrão para mim é fome é desrespeito tem outras coisas que são palavrão mas quando eu estou exagerando o Magelo puxa a orelha ou acorda isso aí não pode não aí eu já dou aquela aquela coisa quando ele fala o Magelo não tem graça nenhuma não então assim o seu livro ou então vira dó vira pena não é para isso então se os outros estão lançando o livro você tem previsão de quando vai sair não porque o Magelo é mais cara dura que eu ele conseguiu um monte de patrocínio ele bateu no montão de porra eu sou tímido eu não sei bater na porta então estou procurando um outro caminho devagarinho nós vamos fazer mas estou escrevendo eu não paro de escrever quando estiver pronto também a gente faz outro podcast romance estou escrevendo manual do mimimi que eu também acho muito interessante é bobageado danado você escreve coisa séria romance também romance eu estou escrevendo romance estou escrevendo autobiografia e estou escrevendo bobagem nossa sabe então um pouquinho os três ao mesmo tempo esse negócio do romance é o que você pensa em transformar isso também se aparecesse alguém para fazer filme sério hoje em dia tem muito canal de streaming pode ser mas acho que eu não vou interessar muito para a história não então vai ter que ser Hollywood é porque hoje em dia você tem aí Netflix você tem esses que estão investindo muito em pegar a produção eu acho uma coisa muito interessante da tecnologia é a coisa mais inclusiva que tem é a tecnologia as pessoas falam de política inclusiva etc política só serve para atrapalhar o que já está inclusivo a internet já está maravilhosamente inclusiva e um montão de idiota querendo regulamentar porque falar mal de um deles ou falar mal de outro são uma cambada de imbecis que não produzem nada absolutamente nada a pessoa que é empreendedora no Brasil sabe a dificuldade que é para você você tem que lutar contra a turma é muita burocracia para produzir alguma coisa nesse país você luta contra muita gente porque senão você não consegue e ainda tem aquela teoria antiga e besta de que o patrão é inimigo é parceiro seu sem a gente estar junto a gente não chega a lugar nenhum um é dono dos meios o outro é dono da força de trabalho é assim que as coisas funcionam e ninguém entende que o mais básico se você a maior invenção do homem foi o trabalho se a gente não trabalhar a gente tem que viver igual largados e pelados você tem que sair todo dia para matar um lagarto para comer ou ser vivo daquele jeito o único jeito de você ir no supermercado e buscar a carne já pronta para consumir ou a verdura pronta para consumir é o capitalismo é por esse outro meio tem uma cadeia de trabalho ali falando nisso todo mundo produzindo o seu trabalho mais recente o que você está fazendo além de escrever música muita gente a pandemia foi muito cruel com todos nós eu acho que deixou sequelas até psicológicas em muita gente muito grande a gente teve que se segurar para poder nossa profissão então foi terrível porque foi a primeira a parar e a última a voltar a gente trabalha justamente com o público e a gente viu o quanto a gente é fraco a gente é um elo muito fraco da corrente a gente se reventa com muita facilidade passa até aperto com muita facilidade não tem ninguém para te proteger existe aquela sensação de que todo artista é rico todo artista está bem e não são todos que estão ricos não são todos que estão bem eu acho que é igual no futebol existem aqueles que ganham milhões que realmente não precisam estão abastados que Deus abençoe o dinheiro Deus não tem nenhuma inveja eles têm que ganhar mesmo é só entender que não são todos que ganham aqueles milhões assim como na arte não são todos que tem fazenda avião que são abastados que fazem show de milhões né a maioria é sobreviver mesmo eu sou operário do humor e não tenho vergonha nenhuma disso muito pelo contrário tem o maior prazer as pessoas falam mas é uma simplicidade danada claro a minha função é humorista se a sua é gari eu preciso da rua limpa também para poder andar se a sua função é bombeira eu preciso que você apague o fogo também então independente da sua profissão ela é necessária ela é importante para mim e a minha é divertir você um pouco tornar sua vida um pouquinho mais suave para você tocar o dia a dia para você poder correr atrás das outras coisas e exercer as outras funções que vão me ajudar socialmente também é porque quantas vezes a pessoa está naquele dia aí falando da pandemia né e a gente viu a necessidade do humor da arte sim a gente está num dia ruim eu acho que foi você coloca ali uma música uma paródia isso muda seu estado de espírito e foi a forma mais simplória da gente perceber o quanto a arte faz falta na vida da gente que a gente sentia a falta do motoqueiro trazia aquele sanduíche na porta né mas a gente sentia as lives fizeram um efeito muito interessante justamente porque você também sentia a falta de estar num show também sentia a falta de estar com aquele cantor que você gosta né curtia as músicas dele curtia o show dele e você pode curtir isso tudo em casa através das lives não eu tenho mecanismo diferente total certeza assim a pessoa pode chegar e fazer assim ah vou às vezes a pessoa está no carro ali no trânsito às vezes está com uma música que não está legal coloca uma paródia do Caquinho ali coloca ele você vê se você não vai mudar o seu coisa que eu ouço muito relato bacana né o cara vai viajar vai viajar para o Espírito Santo com a família e tal não está acostumado muito a viajar os meninos fazendo aquela bagunça no carro aí vai coloca uma música acalma todo mundo então vai divertir você sabe é isso faz essa diferença a minha música então eu adoro saber que todo caso que a pessoa conta já está sempre num churrasco é sempre um momento de alegria reunir com os amigos de felicidade então realmente você faz parte do momento mais feliz dela é claro que tem músicas para todos os momentos no momento você toma o chifre também você vai lá e pegar as músicas de chifre e vai tem também né e aí ai eu quero essa surpresa no meu caso eu sofro dobrado porque eu não bebo então quando eu tomo o chifre você dissolver esse chifre no iogurte dá um trabalho porque o álcool já dissolve o chifre mas iogurte não dissolve não tem essa mas ai você vai lá e faz uma paródia então tem esse lado também faz uma música para ela faz uma música para ela ou para a mãe dela exatamente já transforma isso ai já é uma vingança e você estava falando qual é a música que você vai lançar uma paródia tem algumas novas eu estou lançando um show novo que esse show é quase que uma conversa só com o público mesmo eu fiquei meio chateado ao longo da vida com algumas coisas e eu tenho colocado isso no show e a chateação é mínima a chateação mínima de muitas pessoas não perceberem o quanto é genial algumas coisas que eu faço por incrível que pareça é eu olhando para mim mesmo ai eu fiz um show que chama Quais Cabana para mostrar para o povo que eu estou quase cabana presta atenção em algumas coisas que a gente faz que é interessante e com isso presta atenção no dos outros também não deixa as coisas acabar sem perceber não quando tiver Quais Cabana aproveita um pouquinho tem muita história e ai você está com esse show e ai é música e discussão besta também a gente está sempre colocando as propostas bacana a pandemia me ensinou muita coisa diferente também assistir televisão de um jeito que eu nunca tinha assistido na vida nunca tinha visto daquela forma eu assisti por exemplo largados e pelados e tentar imaginar como é que eu entrava na brincadeira daquela para pôr aleijado para brincar disso não eu só consigo andar de quatro você imagina se eu tiver na África de quatro pelados os animais tudo vai comer e eu volto para casa vivo babuíno aquela ali é mais moreninha que interessante mas isso teve uma pessoa que comentou assim para eles até é fácil difícil é quem está fazendo aquele programa ali com a câmera porque tem uma equipe tem aquele cara que sobe a escala aí eu falo assim como é que ele chegou lá mas tem alguém que está filmando ele esse cara fez tudo com a câmera na mão é complicado você passar por aqueles caminhos difíceis aquela aventura de quem está filmando imaginar que tem alguém ainda segurando equipamento pesado som tudo quanto é coisa ele precisa carregar hoje no meio daquele terreno que não é nada bom e aí assim falando disso também você sente que está nesse momento também da sua carreira que você você falou para reparar isso é o que você olhando a gente fica um pouquinho mais velho eu faço 60 anos em julho e 30 anos de carreira quer dizer metade da vida na carreira do humor a outra metade praticamente na música e não tem como quando você faz 60 anos você começa a pensar 50, 60 anos você começa a pensar já passei da metade da vida e aos 50 eu já comecei a viver de um jeito muito gostoso que eu penso da seguinte forma a gente vive em média 75 anos né pode passar disso um pouquinho mais um pouquinho menos mas em média 75 anos quando chegou aos 50 eu pensei já vivi dois terços da minha vida só falta o terceiro terço esse último terço eu vou viver com quem eu gosto com as pessoas que eu gosto conviver com quem eu gosto só fazer coisas que eu gosto mesmo me dou o direito de não fazer as que eu não estou afim não faço tudo que eu quero mas raramente faço o que eu não quero porque eu dou um jeito de viver bem e eu já vivia bem só que eu tive mais consciência disso a partir dos 50 não isso também vai refletir no seu show então quem for e passei a viver com mais qualidade quem for no seu show vai ver essa essa história né então é um show que você ri mas no fundo também tem aquela se emociona traz faz para a pessoa refletir não é nunca a intenção mas acaba dando para pensar também nisso né por esse lado também é que você sai ali eu sempre admirei muito aquele negócio de Charles Chaplin conseguir fazer rir e chorar mas nunca tentei fazer os dois não porque eu não tenho a menor intenção de fazer ninguém chorar só as mulheres mas você sai de um show de humor você sai assim nossa podia levar a vida com mais leveza já fez a pessoa pensar ali principalmente no caso meu do Magela que a gente sabe rir das próprias mazelas eu até não abordo muito diretamente mas hoje a gente não pode deixar de abordar também porque também é muito óbvio né é aquele negócio eu não preciso abordar a deficiência mas também eu não abordá-la é uma hipocrisia muito tola porque ela está muito aparente é como se você fosse muito gordo e não abordar nada sobre a gordura e tal você está talvez tapando o sol com a peneira fingindo que não está vendo a voz e o próprio as pessoas que assistem que estão ali vendo não e aí a gente diverte até com e a gente diverte até com coisas interessantes por exemplo durante a pandemia eu ligo para um amigo nossa o amigo indicou um conhecido dele para poder dar uns conselhos sei lá de que uns exercícios para você fazer eu falei não gosto de remédio esses negócios aí liguei para ele não exercício muito bom uma caminhada pela manhã então vou morrer a pessoa não tem nada é sério o dia que eu estava embarcando a menina da da companhia aérea olha para mim e fala assim a cadeira vai embarcar para São Paulo não lá eu ando eu só sou aleijado aqui em Belo Horizonte o que eu vou fazer em Belo Horizonte sem cadeira o que eu vou fazer em São Paulo sem cadeira a pessoa está tão na automática ela não percebeu é óbvio a cadeira vai embarcar não vou sem ela então essa essa é uma das histórias que você também contava ali conta no seu show de ter passado e tem umas coisas muito divertidas o fato de eu dirigir há muito tempo e as pessoas assustam às vezes com o fato de dirigir não os mais jovens mas as pessoas mais velhas achavam que não dava para dirigir qualquer coisa assim tinha uma vizinha minha lá do bairro mesmo uma senhorinha já mais velha um dia ela estava vindo lá no caminho para casa eu fui e dei a carona para ela ela entrou no carro e ela ficou assim achando interessante eu dirigi ela olhava para o lado e olhava de novo aí ela ficou na dúvida se era eu ou meu irmão que era aleijado e falou assim é você ou seu irmão que tem uma perninha eu falei cada um de nós tem duas há quem diga que é três mas são as más línguas então ela ficou aí olhando ali olha o jeito que ela perguntou se era eu que era o deficiente é você ou seu irmão que tem uma perninha eu falei cada um de nós tem duas ali em casa nós temos essa mania é coisa de perguntar para a Magela já que é muito legal ele vai contar para você ele também está para ver como é que você adquiriu essa cegueira mas não é um consórcio tempo sorteio e lance estava pagando todo mês e fui sorteado fui sorteado que seja muito bom olha a gente aprendeu a divertir muito bom muito bom bate papo incrível o podcast café com leitão você aqui e para eu que não bebo a melhor coisa do mundo é um cafezinho cafezinho bater um papo eu quero assim a gente está chegando para o final eu quero se você tem algum recado alguma mensagem para passar falar fica à vontade eu sempre fui muito resistente a esse meio agora que todo mundo está utilizando que é a internet é uma resistência tola desnecessária mas que eu sempre tive por ser um pouquinho de terra de ninguém e para as pessoas julgarem demais cada um se julgar dono da verdade eu acho que a gente alcançou um meio maravilhoso de comunicação que são as mídias sociais e tal mas a gente não conquistou a educação para utilizá-la ainda então a gente conquistou um super mecanismo mas que não tinha educação não temos ainda até hoje não temos educação e sabedoria para utilizar ainda então a gente utiliza muito para jogar pedra no outro ainda para criticar só critica quem faz muito pouco você vê muito pouco a pessoa que produz criticar a pessoa que produz geralmente ela está interessada em métodos a crítica que ela tem no máximo é tal pessoa deveria ter feito um pouquinho assim que seria melhor e está sempre visando melhor né enquanto a gente escuta muito hoje alguns lacradores de plantão que querem analisar sua letra para poder ver se sua letra é ofensiva vai a merda não trabalha para você eu trabalho para mim não gostou tem um botão chamado off aperta eu não gosto de alguns cantores eu não gosto de alguns compositores nunca liguei para eles para poder falar que não gosto eles estão vivendo a vida deles sem precisar de mim para nada os que não gostam já vão a merda não estou chamando para nada não estou pedindo sua opinião mas na hora que você coloca uma coisa na TV eu faço tanta música de letra gay nenhum gay que eu conheço se sente ofendido aliás já recebi vários feedbacks muito positivos da pessoa falar que alguém que entende a gente sabe brincar com a linguagem a gente sabendo que não é do meio porque dá para perceber que não é no meio mas é porque respeitou a gente para entender como funciona e nada ficou ofensivo né exclui ninguém isso não é para excluir não é para ofender aí a pessoa às vezes para dar uma parecidinha fica procurando aquele chifre na cabeça de cavalo aquela essa palavra foi muito ofensiva vai a merda estou me lixando porque se achar que é ofensivo eu não trabalho para você então eu preferi não colocar o trabalho sob esse julgamento só que depois também a gente vai amadurecendo e sabe que se você não entrar nesse mês assassina a sua carreira você praticamente morre ainda tem um monte de gente que curte o caquinho mas o único jeito de angariar todas essas pessoas aglutinadas no mesmo lugar é através da internet então vou criar em breve o meu canal já estou preparando material lá tem música tem um montão de bobagem legal aí vou colocar o canal do caquinho porque as pessoas sentem falta quem gosta do trabalho entra e quer saber se você vê a entrevista do Danilo por exemplo ele falou da mídia social o Magela passou a zé e a sua não é para comunicar através do Magela porque eu não divulgo não quer contar para os outros o que eu estou fazendo partiu partiu minha vida não tem que contar minha vida para ninguém mas as vezes ali o seu trabalho é importante e aí quando você as pessoas fala eu quero entrar no seu Instagram só tem anúncio de show lá não tem nada pelo menos quer saber onde você está para ir lá não tem mais nada mas vai passar a ter sim eu entendo essa correlação eu sempre tive essa relação com as pessoas eu amo gente pessoas que eram pessoas histórias eu sempre tive essa relação com as pessoas sempre gostei muito de estar com eles só nunca quis estar muito na internet para não virar que negócio virou um pouquinho de fogueira das bruxas a fogueira onde você joga as bruxas hoje é a internet vamos a pecar o cara porque ele falou uma palavra que eu não gostei um grande jogador de vôlei que já fez muito pelo pelo país que faz muito pelos clubes mas não só isso é um excelente esportista um grande jogador um cara que é espelho para o mundo inteiro dá uma opinião sobre um filme e alguém pede para ele ser demitido do clube isso é ridículo eu não compraria nunca mais o carro da empresa que demitiu ele mas por que eu acho isso ridículo aprenda a defender os seus também quando você falar uma besteirinha aí alguém chega e fala manda ele embora não entende? não é o cara rico que chega no shopping e fala demita aí esse cara porque eu quero que ele saia e o patrão demitir mesmo não eu peito o cara não eu vou demitir se ele for um mau funcionário se ele errou só com o senhor ele vai pedir desculpa a gente vai reparar o eu e ele vai continuar trabalhando vou tirar comida do prato dele agora vou tirar o trabalho dele porque o senhor não gostou dele é porque ele fez uma coisa ofensiva para ele você não sabe defender seus funcionários não? você não sabe defender os seus não? tem que aprender a defender os seus também quando ele estiver certo mas já dizia um grande pensador que a gente tem que ocupar o barulho dos bons tem que senão a gente deixa as outras pessoas ocupando e também tem que ocupar e fazer o barulho dos bons e eu ouvi uma coisa muito legal num comercial da Coca-Cola que eu achei riquíssimo que é verdade os bons são maioria tem um feda azul para roubar o seu celular tem um feda azul para roubar seu carro tem alguém que vai jogar uma pedra na sua casa mas o tanto de gente que tem que pensa para o bem é muito maior nós temos uma massa muito maior de gente que pensa para o bem você solta uma multidão na rua só um ou dois que vão pichar os negócios que vão quebrar os negócios aqueles três quatro vândalos às vezes fica triste pela turma inteira eu já tive bar e às vezes o meu bar tinha duzentas pessoas numa noite e estava tudo correndo maravilhosamente bem dois brigavam e acabavam com a minha noite até o momento que eu pensava peraí um por cento brigou é noventa e nove por cento chegou aqui e divertiu foi uma noite maravilhosa para noventa e nove por cento porque um por cento brigou que foram duas pessoas que brigaram no meio de duzentos eu fiquei chateadíssimo a noite porque vamos curtir as outras coisas que foram boas na noite muito bom o pessoal está querendo vai esperar ansiosamente esse canal seu com as suas novidades para ter esse contato com você agradecer muito a sua participação aqui no podcast uma honra histórias maravilhosas quando você for lançar o livro outros projetos já está convidado vamos vir aqui para a gente bater esse papo tomar um cafezinho muito obrigado com esse cafezinho eu vou todo dia garantido você que está aí aproveita se inscreve compartilha essa entrevista com quem para os seus amigos enfim ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui no nosso canal tá bom até o próximo tchau tchau tchau